canal tem jeito trazendo sempre uma mensagem de esperança é o tem jeito na vida lembrando em você ainda que não se inscreveu inscreva-se no canal tem jeito para sempre está recebendo essa mensagem de esperança sempre um tema e sempre uma mensagem de esperança hoje vamos tocar nesse assunto melhorias eu não conheço ninguém ó vou falar verdadeiramente até hoje eu não encontrei ninguém que eu escutei eu quero piorar nunca escutei a gente escuta as pessoas dizendo eu quero melhorar melhorar nos vários aspectos da vida quero ser bom quero ser melhor não como prepotência arrogância poder fama não pessoas que se encontra no dia a dia aquele que quer ser o melhor pedreiro quer ser uma melhor costureira né quer melhorar no bolo que faz começou a fazer bolo aprender a fazer bolo receita mas quer melhorar né quer melhorar já não é mais aquele bolo que fez no início o bolo melhorou pão de queijo a gente quer melhorar melhorar em tudo melhorar no trabalho no trabalho na faculdade a gente quer melhorar o atleta quer melhorar o atleta quer bater recordes o próprio recorde dele ele quer bater ele quer melhorar eu quero melhorar você quer melhorar nós queremos melhorar e tem um lugar tem um ponte tem um ponte que é um lugar assim ó que dá pra melhorar que dá pra melhorar que dá pra exercitar essa melhoria em casa na sua casa é ali na nossa casa que a gente pode exercitar paciência bondade agradecimento bença pai bença mãe exercício em casa a casa ela pode se tornar essa academia quando a gente vai na academia a gente quer fazer várias séries de exercícios para ir melhorando para ir fortalecendo alguma parte do corpo não é a pessoa que está num tratamento de câncer ela vai fazer a quimioterapia porque ela quer melhorar ela quer curar ela quer sarar mas em casa em casa que a gente pode se exercitar para ser pessoas melhores homem melhor mulher melhor gente melhor o filho melhorar com seu relacionamento com o pai com a mãe e com a mãe os pais melhorar o seu relacionamento com os filhos se vai acontecendo esse exercício de bondade dentro de casa compreensão o bate-papo hoje muito a tecnologia em ação né as redes sociais mas a gente precisa exercitar essa bondade essa paciência dentro de casa quer ver uma atitude legal de exercício o filho se levanta e fala assim eu vou lavar a louça em casa enquanto ele está lavando a louça ele está exercendo ali gestos atitudes de bondade e vai somando com a casa com o lar é bom ser uma pessoa melhor fora de casa é legal mas e dentro de casa pense nisso tem jeito na vida e aí e aí